Roubaram, você viu isso? Roubaram, comeram o frango do Stenis. Vocês viram isso? Caraca, mano, eu vi essa parada, brother. Na moral, será que foi... Não tem aquele segurador, Thiago, o nome dele, que vinha aqui comentar? Não tinha o Thiago que tá aqui? Pô, você quer essa segurança do Flamengo? Será que foi o Thiago? E não só comeu o frango, porque assim, o cara ficou prostrado no sofá e assistiu TV, irmão. Tipo, o cara comeu e ainda repulsou lá no sofá do Stenis e ainda ligou a TV. Porra, brother. É tipo o cara, o Ricardão chega na tua casa, pega a patroa e ainda usa a sua sandália. Não tem... Gente, olha só. O suposto clube de regata, não tem como, cara. É só... É bizarro, velho. O Stenis, ele nunca ia aceitar o acordo. Porém, com o meu marido... Não, e uma coisa que eu jamais imaginei, né? Que o Stenis era marmiteiro, né, meu irmão? Que porra, meu caralho... O que que eu imaginava? Porra, Stenis ligava lá pra... Né, pra aqueles... Né, pra aqueles... Restaurantes, pá, chique lá, e mandava, entrega aqui meu... Anguacarpadio. Porra, hein? Tá lá aqui, ó. A marmitinha... Aqui, a marmitinha do Stenis. A marmitinha do Stenis. Ó, aqui. Farei aqui, farei aqui, ó o cara, ó. O cara chegando lá, que é o segurança. Olha. À noite, olhou. Abriu a geladeira, foi, ó. Olhou assim, ó. Foi abrindo marmita com marmita. Porque, assim, o cara que rouba marmita... Ele não vai qualquer um, meu irmão. Ele vai... Ele vai dando aquela olhada. Aí, ele olhou, né? Porra, frango, alcaparra. Ele falou, caramba, meu irmão. Isso aqui só pode ser do treinador. Falou, porra, é essa. Aí, o cara comeu a marmitinha do Stenis. Que é a marmitinha do Stenis, ó. Aquela branca. Muito bonita. Agora, ó o Stenis chegando pra comer, né? Stenis acordou. Stenis tá dormindo. Não, não. Não, engraçado é que, cara... O Stenis come de madrugada, parceiro. Stenis acordou, ó. Acordou naquela larica, né? Não tem como. Aí, o Stenis chegou... Aquele nariz do Stenis, ó. Aí, já com o caderninho dele pra preparar o treino, né? Cheio de anotação. Arão na ataque. Gustavo Henrique no... Bota, bota, bota. Na ataque. Aí, lá vem Stenis. Aí, Stenis, né? Pegou aquele... Aquele babadozinho, né? Botou... Aqui, o Stenis, ó. Botou... Pegou sua marmitinha. Seu marmitex. Pegou seu marmitex. Botou lá. Seu todo espopado. Que já tava quente. A cara do Stenis quando abriu, ó. Lembra do Avenida Brasil? Que pegava a tela assim e paralisava assim. Aí. Aí, começou... Marmita! Marmita! Acordou, nem... Aí, chegou... Não, insegurança. Essa cara de pau que ele era. Esse dele é o primeiro a atender o Stenis. O que foi, professor? O que foi? Marmita! Roubaram o meu frango! Roubaram o meu frango! Aí, o cara... Aí, ó. Limpando o dente, irmão. É mesmo? Vamos pegar esse safado. Vamos pegar esse safado. Meu irmão, coitado do Stenis. Olha. O Stenis... Eu vou falar... Eu vou falar uma barada pra vocês. Não, não. O Stenis tinha que pedir... Tinha que pedir a indenização depois dessa, irmão. E botaram o cara pra trabalhar na gávea, né? Mas não deu de novo. Descobriram o malandro. Imagina o malandro. Lá, no pão, ó. Isso, o malandro... Depois que ele criou a marmita do Stenis, ó. O malandro foi lá, sentou no sofá. Pegou o controle, ligou, né? Pá! Ficou lá. Não tem jogado o Playstation também. Pã! Aí, pegaram o malandro na câmera, irmão. Porra, vacilando, né? Pô, aí é brabo, né? Tô tentando trocar no lugar. Fala, vai morrer. Pô! Pô! É que vocês falaram e falaram dessa história aí no chat, pô? Qual é? Não, quando eu li essa história, eu vi demais. Cara, dá o programa todo, pô. Pô! Ai, tô chorando. É brabo, é brabo. Quem já teve marmita roubada, Sene, eu me juro, meu irmão. Porra! Devolva o meu frango. É. Devolva o meu frango. Então, vamos continuar aqui, falando, pedindo pra rapaziada aí deixar o... deixar o like. Cuidado com a marmita também. Se inscreva aqui no canal, ative a notificação. E lembrando também, quer ter o nome aqui, é o destaque, pá, na tela, que bonitão. Aquela moral toda, né? O que foi, Paulinho? Engasgou com o frango? Pô, eu... Não, não, não. Por favor. O... É, realmente, ele viu a Ângela e falou um bagulho aqui interessante. E depois de ter a marmita roubada, ainda foi demitido. Porra, sacanagem, né? Não, 15 minutos depois, descobriu a mamita roubada e aí foi olhar. Não, aí ele foi pegar o celular pra poder reclamar, recebeu aquela notificação. O Flamengo acabou de tu instar. Hoje ele se demitiu. Mano, olha isso. O cara ficou com fome e sem emprego, parceiro. Mano... O Júnior Gomes falou assim, vou mandar um frango pro... Eu não como frango, mano. Eu acho que vou mandar um frango sempre. Caraca. Eu tô aqui, eu tô chorando. Mano, eu tô chorando. Não, mas tu imagina só, o cara já é boladão. Comeram o frango lá dele com tofu, né? Que isso é um frango chique. Porque, como eu falei, o ladrão de marmita, ele não vai na primeira marmita. Ele vai procurando a melhor que tem. Porque, tipo assim, por exemplo, eu que trabalhava no meio dos operários, eu que mandava um recortado, né? Levava uma sardinha. O cara ia logo naquela carne bem refogada, né, irmão? Então, assim, o cara olhou aquele frango. Disse aqueles frangos, né? De restaurante caro, né? Bonitão. Falou, é esse que eu vou comer. Aí o Sene, boladão. Ainda sentou no sofá. Pô, sentou e assistiu TV. Não assistiu TV. Assistiu TV. Aí, porra, o cara... Aí o Sene, quando pegou... Não tem aquela notificação aqui, ó? Eu vou aqui, ó. Quer ver? Pera aí. Aqui, ó. Notificação do Twitter aqui, né? Aí ele abriu aqui e já veio assim, ó. Flamengo acabou de twittar. Rogério, você que foi permitido. É isso, meu. Três da manhã, você ainda acorda. Vai comer a manita. Não tem mais bicho. Pô, aí você quer que o cara sente acordo? Seja sincera. Você sai do clube com fome, desempregada. Ainda mais cedo, você teve um áudio de um cara te xingando. Você faria acordo? Seja sincera. Porra, cara. Eu fiquei com pena do Sene agora. Sene. Olha lá. A Tanael Lima falou aqui, ó. Comida. Tem emprego até vai, mas sem marmita não tem como, né? Porra. Mas é que, Sene, tamo junto aí, já passei por uma situação dessa também. Mas comigo não foi nem... Não comeram tudo. Pegaram só a carne, entendeu? Aí deixaram... É. Deixaram só o feijão e arroz. Entendeu? Ah, não. A pessoa não fez isso, cara. Não fez isso, pô. Mano, eu já vi nego roubar a Havaiana no trabalho. O cara abriu o armário... Já que é pra roubar a comida, rouba inteira, né? É, pô. Então, melhor você colocar os palpites pra galera ir dando os palpites, pra gente dar os palpites também, porque eu não tô aguentando com essa história do Sene, mas eu tô solidário a ele agora. Ai. Ai, gente. Cacetamos o programa todo. Vamos tomar... Nós vamos tomar a chamada, Túlio. É. O Marcelo Martins falando aqui, ó. Ladrão de marmita e sem coração. Flamengo rumo à glória eterna, mais uma vez, pra cima deles. O Yuri Reis falando, roubar a Havaiana direto, acontecia em Gincana no colégio. É, irmão, tem coisa que os adultos fazem que a gente pensa que é criança.